Marçal faz jogada de mestre, mudança radical à vista. Ele se transformou da água para o vinho, e ele deu uma entrevista dizendo que foi algo premeditado, que era uma estratégia. Ele começou sendo o bad cop, e agora ele será o good cop. Ou seja, ele foi aquele Marçal de deu rasteira, deu porrada nos comunistas, zoou geral, e agora ele muda, e será aquele Marçal pai de família, o Marçal sério, o Marçal de propostas. É isso que ele falou ontem, também participou do debate, e também deu algumas entrevistas, e você percebeu nas entrevistas isso que ele está falando. Mas o que realmente aconteceu? Então, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos falar dessa jogada de mestre do Marçal, e explicar para você o que realmente aconteceu e por que ele está fazendo essa jogada de mestre, e se essa jogada pode ter efeito ou não agora. Então, joga para os teus amigos aí, vamos chegar no maior número de pessoas possível, porque precisamos de você compartilhar com todo mundo. Então, o Paulo Marçal, você sabe, ele é um fenômeno, é um cara muito inteligente, ele é um cara que entende muito da internet, esse aspecto é fato, são fatos, você tem que entender essas coisas, e ele vem trabalhando muito bem na internet. E ele começou essa visão de bad cop, onde muitas pessoas começaram a gostar dele. Mas a realidade, pessoal, é que essa visão de dar porrada em todo mundo, rasteira em todo mundo, o que acontece? Chega um ponto que ela para. É o que a gente fala, tem um ceiling, né? Tem um teto. Ela dá o platô, o momento platô, ou seja, ele vem crescendo em todas as pesquisas, né? Ele vem crescendo de 5% para 7%, 7% para 10%, 10% para 15%, 15% para 20%. Algumas pesquisas dizem 30%, outras pesquisas de 24%, e vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas nas últimas pesquisas, ele começou a cair. E o que começou a crescer muito foi a rejeição do Pablo Marçal. Entre todos os candidatos, ele é o mais rejeitado de todos. Ou seja, o Pablo Marçal, não é que ele premeditou, e ele começou como bad cop, e agora ele se transforma no good cop. A realidade é que o Pablo Marçal viu que essa jogada do bad cop, ela é muito boa, mas ela tem um limite, ela tem um platô, ela tem um teto, e ele chegou no teto. E ele não consegue mais aumentar, ele não consegue mais subir, mais do que ele está. Então ele precisa mudar a estratégia, por isso que eu disse que é uma jogada de mestre, porque essas pessoas, através do cara malvadão, rasteira, comunista, apelidando todo mundo, para-choque de comunista, o Zé do Farinha, o comedor de açúcar, então tudo isso, fantástico, ele já começou, já tem aquele grupo que gosta dele. Agora ele precisa alcançar aquelas pessoas que ainda não se convenceram, ou são as pessoas que agora eles estão irritados com ele por aquela forma dele ser. Entendeu? Por isso a rejeição dele está lá acima de todas as outras, de acordo com pesquisas. Então ele tem uma rejeição muito alta, e tem essas pessoas que gostam dele. Então ele já não cresce mais. Agora, para ele dar um outro crescimento, aí vem essa jogada de mestre, que realmente vamos ver se ele vai conseguir colocar esse jogo. Vamos ver esse vídeo aqui, que ele fala um pouco sobre isso. Vamos lá ver isso aqui. A rejeição até o penúltimo debate, agora a tendência é mostrar quem eu sou, o gestor, o cara de social, o cara de família, o cara que ama a gente. Eu não precisei não, é porque se você está num debate onde todo mundo... Agora eu vou mostrar quem eu sou. Mostrar que é um cara de família, ou seja, ele começa a mudar tudo aquilo que ele começou, né? Uma outra pessoa. ...100 milhões de reais. Presta atenção nesse número. 100 milhões de reais de dinheiro público para te atacar na TV, pagando influenciador, usando rádio, usando tráfego pago, para me vincular, vocês estão vendo ali, vincular com crime, com um monte de coisa. Agora, amigo, a reta final, a campanha começou aqui no SBT, oficialmente, e eu quero pedir para todo mundo de São Paulo, não vote em quem come dinheiro público para fazer propaganda enganosa em período eleitoral. 100 milhões de reais. Esse é o primeiro debate de proposta, de fato? Como? Primeiro debate de proposta, de fato? Todos tiveram proposta. O problema foi maculado com o consórcio comunista do Brasil em juntar três, quatro candidatos contra uma única pessoa. E hoje ficaram todos espantados, porque já sabem quem tem um perfil. Eu quero agradecer a cidade de São Paulo por eu estar liderando as pesquisas aí, que a Verita, que é a única que acertou na eleição de 2022, acertou do governo do Estado e do Senado com precisão. E eu quero agradecer e também pedir perdão. Pedir perdão para todos aqueles que não gostaram do meu comportamento. a intenção real era mostrar quem é o dizer que... Entendeu? Eu quero pedir perdão a todos aqueles que não gostaram do meu comportamento. Então, claro que a estratégia dele é fantástica. É uma estratégia, é uma jogada de mestre. E ele ainda faz as pessoas pensarem que era tudo pro meditado. Não é. A verdade é muito simples e você faz uma leitura política. Ele foi num caminho, o caminho deu certo, mas ele viu que esse caminho se estagnou. E ele vai ter dificuldade de ganhar, por exemplo, do Boulos no segundo turno. Então, ou chegar no segundo turno, porque estão todos empatados. Eu sei que as pessoas vão... Ah, o Paulo Marçal vai ganhar no primeiro turno. Ninguém vai ganhar no primeiro turno, pessoal. Você tem uma eleição que tem três candidatos fortes. Quando você tem três candidatos fortes, é quase impossível de você chegar... Quase não. É impossível de alguém ganhar no primeiro turno. A eleição que você ganha no primeiro turno é mais ou menos como a do Rio de Janeiro. você tem ali o cara lá do Lula com 57% e o Ramagem, que é um desconhecido no Rio de Janeiro. Então, esse cara tem toda a chance de ganhar no primeiro turno. Agora, se ele não ganhar no primeiro turno, no segundo turno, o Ramagem vai crescer bastante e aí ele tem uma chance de ganhar. Só que no Rio de Janeiro está muito difícil de conseguir ganhar essas eleições. Então, ali existe uma possibilidade de primeiro turno. No Brasil, em São Paulo, no momento, não tem essa possibilidade. porque quando você tem os votos divididos assim, ninguém vai conseguir chegar a 50% dos votos. Entendeu? Esse que é o problema. Se você tem o Marçal, algumas pesquisas mostram que ele está atrás, outras mostram que ele está na frente. Vamos pegar a pesquisa que mostra que ele está na frente. Como ele falou, vê, ele está. Ele tem 32%. E aí, o Nunes tem mais ou menos 20%, o Bolo mais ou menos 20%. Quer dizer, 20, 20, 30. Ele não vai chegar a 50%. Entendeu? Então, esse que é o problema. Se você já tem aqui, esses aqui, já está dividido. os outros tem um pouquinho. Então, ele não vai conseguir ficar com 50%. Ele está muito longe desse número. Então, ele não vai conseguir chegar no primeiro turno. E aí, com essa rejeição que ele tem, o problema da rejeição é o segundo turno. Então, ele acredita que ele estará no segundo turno. Então, agora, ele começa a trabalhar na rejeição. Porque no segundo turno, com rejeição, você não vai conseguir ganhar. Você não ganha com rejeição no segundo turno. Então, ele precisa... E é uma jogada de mestre. Vocês têm que entender que o que ele está fazendo é muito inteligente, né? Vamos lá. ...librado, o agressor, o que agride a esposa, inclusive, que tem lá. Se for agressão, ameaça, está dentro do boletim de ocorrência. Foi registro de violência doméstica. Quem é esse? É só pedir aí. Pesquisa na internet. A partir de agora, minha postura é republicana e de alguém que realmente consegue levar você para um novo nível. O único candidato para fazer você prosperar. responder as perguntas ou foi um pouco escolhido. O senhor se sentiu esfechado? Eu acredito e até quero fazer um elogio para o candidato do PSB. Ela é a mais corajosa de todo mundo ali. Ninguém dos homens tem coragem de dirigir a palavra para mim. O atual futuro ex-prefeito, ele teve a capacidade de fazer as perguntas por roles, mas não teve a capacidade de fazer a pergunta para mim. Eles não têm coragem de fazer a pergunta. Nós teremos talvez três ou quatro debates e eles não conseguem fazer uma pergunta para mim. Então fica meu registro aqui, a candidata guerreira que é corajosa. As mulheres estão dando um show nessa eleição. As perguntas todas que vêm na minha direção são apenas das mulheres. Então, meu respeito total às mulheres. Candidato Maduro, como o senhor falou no debate sobre essa postura de governante, o que o senhor descreve como uma postura de governante e por que a partir desse debate de agora? Porque agora que o povo se interessa, todo mundo ficava cobrando bastante. A gente quer as propostas. Pessoal, como ouvir propostas de alguém que é desequilibrado, agressor, assediador de mulheres, agride a própria esposa? A gente tem que ver que se a proposta não estiver vinculada, concatenada à viabilidade emocional e mental de uma pessoa, a proposta não vai vingar e não vai fazer. Então, a partir de agora, não esperem nem comentários meus em relação às pessoas que estão atrás das pesquisas. Por quê? Porque eu já mostrei o desequilíbrio de todos, o perfil ditatorial de alguém que avançou na carteira de trabalho, aquele alérgico a trabalho, eu de fato viro a página aqui estando no SBT e quero deixar o registro aqui a pessoa do Silvio Santos, um dos cinco brasileiros mais importantes da história dos 500 anos de Brasil, um cara que eu aprendi muito com ele, é um cara de princípios, um cara que sempre é bom, as pessoas que trabalham com ele, alguém que de fato trouxe esperança para o Brasil e Silvio Santos, aonde você estiver, eu quero te mandar um recado. Toliro, a sua capacidade e o seu poder de ser presidente do Brasil e se você tivesse sido ao invés de Lula e esses canalhas que foram aí, a gente teria um outro país hoje e todo mundo seria muito próspero. Uma pena terem tirado você de forma corvarde da disputa eleitoral e eu estou aqui para te falar algo na sua televisão. Eu vou carregar esse bastão seu e respeitar tudo que você acreditou sobre o Brasil e obrigado por você ser um brasileiro que saiu do zero e virou um multibilionário e terminou a sua carreira respeitando todo mundo. É um grande aprendizado. É um grande aprendizado. Agora o senhor tem, segundo a pesquisa da sua folha, agora o senhor disse que vai profissionalizar mais a sua... Então aqui o jornalista levando na questão da rejeição, porque de acordo com as pesquisas, eu sei que muitos de vocês não acreditam em pesquisa, algumas pessoas só acreditam nas pesquisas que são favoráveis, então é complicado. Mas, de fato, ele tem muita rejeição, e essa rejeição dele é o que está sendo perguntado. Então essa é a jogada. A jogada do Parma Massal é uma jogada sensacional porque ele sabe que está tendo uma rejeição muito grande, já chegou ao teto. Como é que ele consegue subir agora? Como é que ele consegue arrumar mais votos? Ele já conseguiu, todo mundo que vai votar para ele já vai votar. Como é que eu consigo mais votos? Agora vai ser o voto da rejeição. Ele precisa diminuir essa rejeição, então ele vai ser uma pessoa diferente. É isso que o cara está falando. A campanha, o senhor vai contratar o marqueteiro, como que você vai ouvir mais dos seus procedimentos? Essa é uma eleição que vai definir o desemprego em massa de marqueteiros em campanhas eleitorais. Até a década de 90, na eleição de 89, ninguém ganhava eleição com marqueteiro. Eles precisaram reconfigurar uma pessoa chamada Luiz Inácio Lula da Silva, inaugurou a campanha hollywoodiana de gastar bilhões do dinheiro público para fazer o povo ser enganado no período eleitoral. Essa eleição, o dinheiro que eu tenho, que eu recebi de doações de pessoas privadas, não dá para vencer a eleição de vereador. Eu queria que vocês colocassem uma nota na imprensa em relação a isso. Esses 2 milhões de reais não tem possibilidade de uma pessoa ter 1% das intenções de voto. Ou seja, está acontecendo um milagre. Sem tempo de TV, sem tempo de rádio, sem alianças políticas, não fiz. Eu não quis vender minha alma para partido grande. Eu não lotiei a prefeitura, eu não estou gastando um único real. Vocês viram, inclusive, uma candidata do Novo falar que não concorda em receber dinheiro público que acabou recebendo. Ou seja, qual é a lógica de não concordar com algo e receber esse algo? Eu quero lançar um movimento nacional. Não vote em candidatos que tomam dinheiro. Não vote em candidatos. Cara, nós já debatemos essa situação. Nessa situação, não tem vitória. É aquela coisa. A menina do Novo está usando o dinheiro, mas ela tem que usar porque o dinheiro vai ser gasto de qualquer maneira. As pessoas... É claro que o Pablo Marçal vai usar isso em seu favor. É muito malandro que vai usar isso em seu favor e é um cara muito inteligente. Mas no final do dia, eu sei que muitas pessoas não entendem isso. Mas, Fábio, esse dinheiro do fundão eleitoral é uma vergonha. Eu concordo contigo, mas o dinheiro já está disponível a eles. Se eles não usarem, esse dinheiro não vai voltar para o seu bolso. Esse dinheiro vai continuar sendo jogado no lixo de qualquer jeito. Vamos lá. O público, todo ano, par, são 4,9 bilhões de reais para fazer propaganda enganosa, para destruir com superfaturamento. Na verdade, aumenta, né? É mais do que isso. Vai aumentando, aumentando, aumentando. A única coisa que aumenta no Brasil é benefícios para políticos e esse fundo eleitoral e imposto. O dinheiro que era para estar na saúde, era para estar limpando o rio, era para estar melhorando a mobilidade da cidade. Por favor, é um apelo como cidadão da cidade mais poderosa do hemisfério sul. Não vote em candidatos. Eles cinco, somado que estavam nesse debate, eles juntos receberam 100 milhões de reais. Se vocês quiserem que a vida de vocês mudem, dê uma resposta para essas pessoas que não respeitam vocês. Quem usa dinheiro público não respeita o povo. O povo está passando fome. Luiz Inácio Lula da Silva, se você é uma pessoa que de fato quer acabar com a fome do Brasil, por que você destinou 30 milhões de reais do partido do PT para Guilherme vencer uma eleição em São Paulo? Você está de brincadeira? meditação antes do debate? Você chegou a fazer meditação? Eu faço mentalização todos os dias que eu acordo. Eu tenho uma mente bem forte. Às vezes, as pessoas perguntam aquela hora que você deu uma rajada ali, um disparo sobre as merendas no atual futuro ex-prefeito. Aquilo ali é o seguinte, vocês têm que aprender uma coisa e nós vamos ensinar nas escolas desde pequeno. Inteligência emocional não é você ser calmo o tempo inteiro, é você determinar o sentimento e a emoção que você deseja sentir. Isso é a intencionalidade. Agora, eu estou muito tranquilo aqui. Eu sou o único candidato que não tem cola. Eu sou o único candidato que não precisa ficar segurando no púlpito ali. Como é que chama aquilo ali? Púlpito mesmo. É o púlpito. Eu sou o único candidato que não precisa ficar segurando aquilo ali. Eu não tenho um papel, uma anotação porque o que eu carregue é a verdade. Eu não preciso de um marqueteiro, eu não preciso de dinheiro público, eu só preciso do povo. Estamos sozinhos, Deus e o povo e nós vamos mudar a realidade dessa situação. É isso aí, cara. E continua o vídeo, né? É um vídeo meio longo, são mais de 20 minutos de vídeo. Ele vai lá pra frente, deixa eu ver se eu boto ele dentro do carro. Ele fala algumas coisas chegando no carro. Aí, pronto. Ele fala mais algumas coisas. Os arquétipos é um negócio que ficou cansativo e maçante, mas pra quem tem pouco dinheiro e sem marqueteiro tem que investir bastante. Eu quero falar pra vocês que o que eu sinto no meu coração é que nós vamos transformar de fato essa cidade. Nós vamos transformar de fato a realidade do nosso povo mais carente. nós vamos... Então, isso aí. Depois você assiste o vídeo todo, como eu falei, é um vídeo de mais de 20 minutos, mas é exatamente isso, né? Então, é uma jogada de mestre. Claro que ele, na jogada de mestre, ele pinta o quadro como você quer ver, mas, na verdade, o que aconteceu foi isso. Ele chegou no teto, não dá mais pra aumentar, a rejeição dele aumentou muito, e a pesquisa não aumenta mais. Mas ele sentiu que, se ele continuar nessa linha, acabou pra ele, né? Esse é o máximo que ele terá. Então, ele muito inteligente, ele mudou a estratégia, disse que foi uma jogada, e agora ele vai ser outro. Mudou da água pro vinho, agora vai ser uma pessoa diferente, então ele vai ver se ele consegue estourar esse ceiling e conseguir mais votos agora, diminuindo a rejeição. Então, a jogada inteligente, jogada de mestre, sem dúvida. Vamos ver se vai dar certo. Não sei. Porque o que ele fez antes de levantar briga com Bolsonaro, essas coisas todas, eu vejo a direita brigando entre si, e o meu posicionamento sempre foi o mesmo desde o começo das eleições de São Paulo. Nós iremos ir contra o Boulos. Então, se for Marçal e Boulos, nós apoiaremos o Marçal. Se for Nunes e Boulos, nós apoiaremos o Nunes. Nós não queremos o Boulos, tá bom? É isso que a gente quer. Então, Deus abençoe todos vocês. Tem um dia maravilhoso. Se você gostou, dá o seu joinha e compartilha. E se você quiser ajudar o nosso canal, vai ali. Ali tem o Valeu. Vai ali, tem um coraçãozinho com o Valeu. Dá um Valeu e faça uma pergunta que eu vou responder todo mundo que der um Valeu, tá? Tchau, tchau. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.